Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, né? Bom dia, com a benção de Deus aí e alegria também. Pessoal, mostrando pra vocês aí, na BR-290, saindo do Iguaíba, passa em Eldorado, quando tá chegando em Porto Alegre, tem uma ponte móvel, né? Eu já até numa outra filmagem aí, eu comentei com vocês sobre isso, passei pela ponte, falei que é a ponte ergue e tudo mais. Então, hoje, nós pegamos aí a ponte erguida. Vou estar mostrando pra vocês, né? A parte da ponte móvel, ela erga e o navio passa por baixo. E a gente aguarda aí, até que ele faça a travessia e depois a ponte abaixa e quem passa somos nós, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês aí, a vida de cada um. Satisfação imensa em tê-los aqui comigo e muito grata, muito grata mesmo. Obrigada, estamos aí com quase 10 mil inscritos aí e muito, muito feliz, muito feliz por isso, né? Então, pessoal, vamos ver? Vamos? E aí depois, mais adiante, vocês vão estar viajando comigo também, mas isso numa outra filmagem, num outro vídeo que eu vou estar fazendo aí pra mostrar um outro pedaço pra vocês, tá bom? Grande beijo, vamos lá? Essa torres que tem aí na frente, pessoal, ela é móvel, sabe? É a parte da ponte móvel. A ponte ergue pro navio passar. Ela tá erguida lá, ó. Se vocês olharem aí no corredor... Nossa, deu um baixa aqui na minha cara. E que nada aqui que a bola tá parada? Lá, ó, se vocês olharem lá, ó, entre meio os caminhões aí, no meio lá, ó, a ponta ela tá... Lá, ó, tá vendo? Ela tá erguida ali, ó. E deu uma parte. Mas vamos esperar ver, né, o que... Ah, lá, ó, tão vendo? Ó o navio lá, ó. É aqueles navios de carga. Que aqui é o porto, né, que fala. Aí, ó, tá vendo? O navio vindo. Que máximo, gente! Eu sempre queria ver isso. E às vezes tem uns que são bem maiores. Bem maiores. Deixa eu desligar aqui. Gente, muito legal isso. Eco. Eco Energia 1. Sei lá do que que é, né? Hoje eu não perdi o horário sempre. Eu nunca consigo passar o horário, certo? Não, ele tá passando embaixo da ponte. Uma ponte imóvel. Deixa eu mostrar pra vocês lá, ó. Pra lá. Pra achar aqui. Deixa eu pegar aqui. Pra achar. Lá, ó, é Porto Alegre. Tá vendo? Aí, ó. Tudo Porto Alegre. E aí, o navio passa lá. Não. Gente, é muito legal isso. Lendo? Passa do outro lado. E aí, a ponte começa a baixar. Lá. Nem acredito que eu consigo mostrar isso pra vocês. Ó, a ponte tá baixando lá. Tão vendo, ó? Entre meio os caminhões aí, dá pra ver lá. Tem um poste aí. Tem um negócio baixando no meio lá, ó. É a ponte que tá baixando. E ali, ó. É o avião que vai pousar aqui em Porto Alegre, que é ali do laguinho. O aeroporto é logo ali do lado também. E a ponte baixou. E agora nós vamos. Bora aqui. Aí, agora. Agora nós vamos, né? Vamos nós. O navio passou. E agora quem vai é a gente. Viu só? Então, pessoal. Essa aqui é... Opa. Deixa eu desligar aqui. Senão... Senão o YouTube corta meu vídeo por causa da música, né? Não tá aí. Porto Alegre. Ponte móvel. E hoje, pela primeira vez, depois de um ano e pouco, vindo pra cá. Direto, direto. Eu consigo mostrar pra vocês aí. Eu já havia filmado essa ponte há um tempo atrás, né? Há um tempo atrás aí. Eu já havia filmado ela. Vou mostrar pra vocês uma filmagem, mas hoje eu consegui com ela entrida, né? Então, olha só. O pessoal, né? A cancela abaixo. O pessoal para tudo pra esperar. E neste márcio aí, essa parte aqui, a qual eu tô passando em cima agora, nesse exato momento, é a parte que ergue. E ela ergue, e o navio passa. E assim nós vamos. E eu tenho que fazer a curva como se eu tivesse carregando ovo. Ovo na colher. A aeroporto litoral Serra. O litoral é o litoral... É... Naúcho, né? É um emaranhado aqui, de ponte, né? Vamos contar uma coisa. Então, tá aí, pessoal. Um ótimo dia pra vocês. Hoje, quinta-feira. Quinta-feira, primeiro de fevereiro de 2018. São exatamente 10 horas e 40 minutos da manhã. Agradecendo a Deus aí, pela oportunidade de mais um dia aí, pedindo a Ele aí, sua bênção, pra mais uma missão. BR-290, daqui a pouquinho aí, mais adiante, temos a Freeway. E... Depois dela, caímos ali na 101. E com Deus e os anjos aí. Beleza? Fica com Deus aí, pessoal. Grande beijo pra todo mundo. Doi que bom! Tchau!